No Mesta Consciência Negra, a TVE apresenta Mostra África Hoje, um panorama amplo e atual da vida no continente africano. Segunda, dia 19, Angano Angano, contos de Madagascar, os costumes e as tradições de uma das maiores ilhas do mundo. Terça, dia 20, Doce Vida Africana. As memórias de um fotógrafo da República do Mali. Quarta, dia 21, Dança aos Espíritos. Os rituais e a importância do curandeiro em uma aldeia africana. Quinta, dia 22, A Casa de uma Nômade. O cotidiano das mulheres beduínas visto pelas lentes de uma cineasta egípcia. Sexta, dia 23, Mahalel, Música e Política em Madagascar. Mostra África Hoje, de 19 a 23 de novembro, 11h30 da noite, aqui na TVE. Música 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 Música